Fala família caminhoto, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou falar sobre as 9 coisas que eu mais gosto aqui do Japão Mas antes de assistir esse vídeo, deixe o seu like, se inscreve nesse canal e compartilhe com seus amigos Primeira coisa que eu mais gosto aqui no Japão é pagar a conta Isso mesmo, eu gosto de pagar a conta Ah, mas você deve falar, mas por que você gosta de pagar a conta? Você paga a conta aqui no Japão, nas lojas de conveniência E assim, você paga a qualquer hora do dia Se você quiser ir a 11 horas da noite, meia-noite, 3 horas da manhã pagar a conta Você pode ir lá pagar a conta tranquilinho, você não vai pegar fila E como tem uma conveniência em cada esquina, é provável que você não vai pegar fila para pagar as suas contas Segundo lugar pessoal, o que eu mais gosto de fazer aqui no Japão é cagar Não cagar literalmente assim O que é legal aqui no Japão é que você faz suas necessidades, sabe? E você vai limpar e vai jogar o papel higiênico dentro do vaso, né? Você não precisa limpar lá, né? Olhar para o negócio lá Dobrar, né? E jogar no lixinho lá E quantas vezes você vai jogar no lixinho assim? Pode dar aquela borrada assim no lixinho Ou você está dobrando um papelzinho assim, você coloca o dedinho Então aqui no Japão é bom você dar aquela limpadinha assim E já joga no vaso, dá descarga com tudo junto ali E isso é muito bom Não precisa ficar jogando no lixo Ou ter que trocar aquele lixo horroroso É bom cagar aqui no Japão Sem contar que tem aquelas privadas automáticas, né? Aqui no meu apartamento não tem, mas ainda vou ter Os lugares que você sai assim, restaurante e tal Tem tudo quentinho Tem o bidezinho que joga água, tá? Musiquinha, ventinho Então eu acho que é legal cagar aqui no Japão Terceiro lugar, pessoal Aqui no Japão tem muito restaurante Tem muito Você não tem noção É igual a loja de conveniência Tem um em cada esquina Não tem loja que vende lámen Tem aqueles yakniku Tipo restaurante que você come à vontade, sabe? Paga uma taxa e come à vontade Tem bastante também Bastante McDonald's Tem restaurante de outras nacionalidades Indiano, filipino Tem restaurante brasileiro Tem muito restaurante aqui no Japão Eu acho que se você almoçasse e jantasse Cada dia num lugar diferente Você não ia conseguir, não Você ia viver o resto dos anos que você tem de vida E você não ia conseguir comer em todos os lugares, não Quarto lugar, pessoal É igual a da tranquilidade aqui do Japão É muito tranquilo Assim, escureceu Parece que você não vê mais ninguém Você vê carro andando na rua Mas assim Gente, pessoa andando na rua Assim, isso é muito difícil Em Tóquio A capital é grande O centrão de Nagoya De Osca Assim, os grandes centros Pelo menos onde eu moro Assim, escureceu Você não vê mais ninguém na rua É muito tranquilo É muito tranquilo Se tiver calor com o seu vidro abaixado Assim, mexendo no celular Não pode mais Dá multa e grave Mas enfim Você pode andar tranquilão Com o seu iPhone Assim na rua Sem medo de ser assaltado Eu acho que por enquanto O Japão Ele tá assim Quinto lugar Que eu mais gosto Aqui do Japão Pessoal O Japão Não para É, literalmente Ele não para É de segunda a segunda Isso é prefeitura Mas assim Lojas Pessoal É de segunda a segunda Abre todos os dias Shopping Abre todos os dias Conveniência É 365 dias por ano Abre todos os dias Tem que negócio Ah, eu vou ter que esperar Chegar segunda-feira Pra mim comprar aquele tênis Lá naquela loja Tudo abre De segunda a segunda O Japão Literalmente Ele não para Tá direto Fábrica Tudo Sexto lugar Pessoal Que eu mais gosto Aqui no Japão É Que ninguém fica reparando Na sua roupa Você tá andando na rua Ninguém fica olhando Sua calça Se é de marco Não é Se tá combinando O tênis Com a camiseta Ninguém liga Pra essas coisas Que não Você pode ir De pijama Na loja de conveniência Você pode ir Pantufo Isso aí vai ser A coisa super normal Pra eles Aliás Aqui no Japão Pessoal Eles malem mal Olha pra você Eles tão sempre assim Ah, o rei O rei O rei Bom dia Bom dia Bom dia Eles não olham Pra você É ao contrário De muitos lugares Que passam Mas te olhando Assim Né Pastinho encarando Aqui no Japão Eles não encaram São super reservados Super na deles Eles usam roupas Bem comportadas Não usam nada Decotado Assim Eles não gostam De mostrar o corpo No calor Aquele calorzão Um tom de calça Um tom de calça Manga comprida Digo assim Que tem coisa boa Então você vai lá Comprar outra máquina De lavar Ah, minha televisão Pifou, gente Não, vou lá Vou comprar outra Comprar usada Pode comprar usada Tem a possibilidade Mas pode comprar nova também Carro Pessoal Aqui é mais fácil Trocar de carro Do que celular Tem esses queizinhos Placa amarela Que é mais barato Do que um celular Hoje Não é fácil Comprar as coisas É fácil Você trocar de celular É fácil Você comprar um carro Não digo um carro zero Gente Mas tem carro Muito carro usado Bom E barato Quebrou sua máquina De lavar Pifou seu micro-ondas Seu aspirador de pó Não funciona Você quer uma câmera nova Enfim Tudo é fácil aqui É muito fácil Comprar as coisas Aqui no Japão Oitava coisa Que eu mais gosto Aqui no Japão Existe ferramenta Para tudo Como assim? Não, existe ferramenta Para tudo Outro dia eu fui no I-99 Na loja Hyakuen E tinha um fatiador De banana É, isso mesmo Tinha um fatiador De banana Ele era meio assim Na curva Que fosse uma banana Assim E você só coloca Por cima assim Pronto Era uma forma Assim Com um monte de serrinha E você coloca Em cima da banana Pronto Cortou todas as bananas É um bagulho E meio Você fala assim Ah, nossa Que coisa inútil Mais fácil cortar a banana Mas aqui Eles fazem coisa Essas utilidades Para tudo Não sei se eles têm preguiça Ou se gostam De poupar tempo Eu não sei, gente Mas aqui Vai para mim Eles têm coisa Para tudo É coisa para Você está tomando Uma Coca-Cola Vai E você vai ficar segurando Não Eles têm um tipo Um chaveiro Que você enfia A Coca Assim Por dentro Assim E pendura Na alça da calça Para você não ficar segurando Um negócio na mão Né Enfim Cada vez que você vai Na loja de Hiakuen Na loja de 1999 Do Japão Você encontra Algo diferente Algo que você vai falar Assim Meu Eu nunca tinha pensado Nisso Rapaz Aqui no Japão Tem Vai por mim Tem E muito Nona E última coisa Que eu mais gosto Aqui do Japão Eu gosto da Internet Aqui do Japão Eu voltei Assim Não faz muito tempo Do Brasil E assim Eu pude Comparar Reparar Que a internet Do Japão Pessoal É muito Muito boa Vai por mim É boa mesmo Se você Às vezes Está reclamando Da sua internet Aqui no Japão Que está devagar Olha Vai por mim É rápida A internet Aqui do Japão É muito boa Tanto do celular E o celular Pega em qualquer lugar Passa debaixo do túnel Está em cima da árvore Pega em qualquer lugar Quem tem esse negócio De ah não deu sinal É muito difícil Não dar sinal Aqui no Japão Não sei Se tiver Uma ilha Lá perdido O sinal vai pegar lá Então a internet Aqui no Japão É muito boa A internet Do celular E a internet Residencial Que tem internet De 1GB 2GB É muito boa É muito rápida Você pode ligar 10 iPads 5 iPhone Assistir no YouTube Tudo ao mesmo tempo O negócio não trava O negócio é lisinho Viludo A internet do Japão É muito boa Esse foi o vídeo Esse foi o vídeo de hoje Se você gostou Deixe um like E compartilhe com seus amigos Não esquece Que isso ajuda muito nós Segue nós Nas redes sociais E é isso aí Fui Tchau 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 Tchau